Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente no GTA V agora pra fazer a primeira preparação do Ato 2 aqui das Heists. Se chama Avenger e vocês sabem quem que é o Avenger. Não, não é as Vingadores, sim o avião. Que piada boa. É isso. É isso. Entre no hangar do aeroporto internacional e roube o Avenger. Vigilante? Vigilante? Ah, vigilante. Boa, boa, boa. É o carro do Batman. Aí. Ah, como é que você selecionou, velho? Ele apareceu ali já. Aqui é o mais aguarda o submarino, velho. Imagina como é que é. Nossa, deve ser muito louco. Ó, parece o Homem-Formiga, velho, com essa máscara. Bom, ali tá o meu carro, né? Bora! Vamos lá, que a gente tá aí com ele. Ei! O quê? Já deu ruim. Nossa, ficou de noite. Demorou tanto pra voltar. Meu Deus. Não caindo agora é o que importa. Agora a gente vai. Não caiu ninguém. Agora tá de boa. Não tinha... Não tem como ir com a jetpack aqui, velho. Nossa, é mesmo, né, velho? Seria bem louco. Ô, velho. Ô... Você tá ganhando? Eu tô indo com o carro do Batman também. Será que alguém vai vir comigo? Ih! Ih! Ah, mas tá todo... Ih! Pegando teu carro! Não, não. É que eu vim com o Banshee, velho. Selecionei a raiva. Ô, Nicolas, quer uma carona, né? Eu quero, velho. Pera aí. Eu vou te esperar na ponte. O que? Eu vou chegar... Eu cheguei com o Banshee, galera. Como é? É que eu não selecionei o negócio. Pera aí. Aí, eu cheguei. Não, não, não. Cai pra lá, rapaz. Aí, eu vou chegar. Nossa, velho. Eu quase buzinei e o Seca e a voar longe, hein? Bora, eu vou até ir pra primeira pessoa aqui. Ó! Não faz... Para! Meu Deus! Ó, certinho, velho. Ó, se não é o bichão, hein? Não, não quero nem. Nossa, velho. Não se mata, é que esse... Isso aqui vai ir pra aquele vídeo mitagens dos youtubers. Caraca, ó. Ó o céu lá vermelho, velho. Vai... Vai dar sol no outro dia aqui no GTA, velho. Vai dar sol. Curuzinho, mas isso tá aqui nem bom. Vai explodir, não conseguiu. Ah, bom. Ah, é bom o que, rapaz aí? Não, não, não. Nada, falei. É bom ali. É que... Achei que ia começar a chover no jogo, né? Ah, bom. Ô, Nicolos, faz um resumo aí do que o Lester falou pra nós, que eu não... Ah, ele tá falando só que a gente tem que ir pro aeroporto, roubar um negócio e ter cuidado pra não morrer, velho. Ah, viu? Eu gosto de pessoas sucintas, assim, né? E quando a gente chegar lá no aeroporto, alguém vai ter que controlar as armas do Avenger, né? Ah, tá. E alguém pilotar. Quem vai controlar as armas? Um salve, Donatan. Eu? Eu? Não, você vai pilotar, né? Ah, eu vou pilotar. Olha o símbolo da Band ali, velho. Você tá vendo ali em cima? Ah, easter egg, né, velho? Ester egg. Que louco. Ah, se eu não se rio de novo. Nossa, olha isso. Caraca, velho. Esse negócio aqui é loucão, velho. Ih. Ah, não, não, não. Não vem que se ir, não. O que aconteceu? Nada, nada aqui. Tem uma travada aqui, velho, que eu achei que é... Mas não aconteceu nada. Meu Deus do céu, é muita velocidade, velho. Ah, é demais isso aqui. É que o jogo chega a travar, né, velho? De tão rápido que é. É, né? Se faltar, eu vou voar esse carro aqui, galera. Eu acho que aquele carro lá que voa, eu precisava de um nitro desse daqui, velho. Tem como eu atirar ou não? Tem, ó. Ai! Quase explodiu o meu carro, velho. Tô fã. Oh, o cara quer prevalecer, velho. Olha lá, Nicholas. Eles querem prevalecer. Vai, eu posso ter corrido com ele aí, velho. Eu posso ter corrido. Batman, vai, 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 Batman. Eu vou explodir vocês, hein? Não. Tá bom. É. É, acaba com a missão, né? Sai da frente. Nossa, que vontade de rampar ali. Mas hoje não dá, gente. Eu ia falar pra ti fazer isso, né? Mas não... Hoje não rola. Não rola. Ai, sai da minha frente. Caraca. Não. Não, não, não. Não vai, não vai com o nitro aí, não, velho. Vamos... Ou entra aí, vamos... Eles vão pegar o avião, né? Não pode ser. Vai, adiciona o nitro, velho. Vai, vai, vai. Tá indo, velho. Tem que carregar a parada. Não! O cara tá jogando suja aqui, velho. Ah, bom tomar guerra pra ver que eu cheguei primeiro. Ah, mas a gente nunca viu a coisa abrir aqui, né? Para aí, velho. Tá loucão. Nossa, por que eu fui pra lá, idiota? Não! Meu Deus do céu. Nossa senhora. Vamos ver a parada abrir aqui, velho. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Tá, espero que eu não morra ainda aqui, né? Tá, eu desci, velho. Eu desci. Tá, cheguei aí, gente. Vai até o hangar. Espere sua equipe pra ele até aqui. Ô, vai ter gente aqui, hein? Cuidado. Sério? É sempre assim. É, pior que é sempre assim, velho. Ó, aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Não, a gente vai ter que entrar ali, então não muda nada. Eu recebi uma mensagem aqui. Cadê? Não sei. Ah, é um salve pro Eric Clayton e pro Jonathan. Olha. Eita. Ih, não tem ninguém. Ô, ônicles. Ai, que susto, velho. Ih, apagou. Ih, rapaz, o que eu faço? Ah, visão noturna. Mas tem inimigo ali, tem inimigo, tem inimigo. Cuidado. Ai, cuidado. Eu tô levando tiro. Caraca, fui morrer na escada isso aqui, velho. Se protege, se protege. Eu não consigo. Eu vou morrer também. Eu vou morrer, eu vou morrer. Dá, 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 dá camalhota, camalhota. Se protege, se protege, se protege. Vou tentar comer lanche. Nossa, quanto inimigo tem aqui, velho. Lanche. Comi lanche. Pronto, alimantada. Eu peguei um cover aqui maneiro, hein? Maneirão, hein? Caraca, mano. Mas tem gente de tudo que é lugar, velho. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Certeza. O que que é isso, velho? Que susto. Que trairagem, velho. Ah, isso aqui é uma palhaçada, velho. Super pesado o colete. Cuidado. Morre. Que negócio que explode. Aí, olha. Olha, meu irmão, isso aqui foi uma sacanagem, hein? Tem que subir as escadas, hein? Você consegue subir as escadas? Não consigo, velho. Não, não, fica aí. Eu tô tão afetado, eu tô no ataque, eu vou me arriscar, velho. Fica aí no chão que eu vou me arriscar. Que isso, hein? Vai. Pela equipa? Vou me arriscar. Que subir. Ah, tem um cara lá atrás, ó. Eu sei que matou ele. Matei. Ah, mas tem mais, né? Não é só esse que veio. Tiro, tiro. Vai, mira automática. Olha lá em cima, ó. Peguei. Pegou fogo, velho. Ah, eu sabia que essa máscara não era à toa. Só tem em cima agora. Não, tem um aqui, ó. Ali! Ô, seu inútil. Aqui, ó. Não! Cretino. Matei. Tem mais. Eu vou morrer. Meu Deus, como eu sou idiota, velho. Mano, onde é que você tá, velho? Eu tô aqui no canto, velho. Tem um cara aí perto de ti, hein? Tem um cara aí perto de ti. Eu não achei ele ainda não. Ele tá em cima, ele tá em cima. Mas aqui em cima não tem ninguém. Eu tô aqui, mano. Mas eu não entendi isso. Mas as escadas... Ah, é nas outras escadas. É aqui, ó. É no fundão aqui, tá vendo? Ai, tem mais aqui em cima. Calma, calma. Tem só um ali em cima, na verdade. Caraca, eu vou morrer, hein? Eu vou morrer. Cadê o cara? Não tô enxergando ele. Ah, achei. Eu tô... Matei. Ah, apareceu mais, velho. Como assim? Caraca, cadê o... Tem lá em cima, lá em cima. Ah, eu tô levando tiro. Cambalhota. Eu tô levando tiro, rapaz. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Agora já era. Não, não, não. Agora já era. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. É lá em cima, velho. Pior que eu não tenho nem mais lanche aqui pra comer, velho. Tem colete? Agora já era. Inventário, colete balístico. Não tem, não? Tem. Aqui, eu tenho que apertar e eu tenho que ficar parado. Eu não consigo ficar me movimentando. Inventário, colete balístico, super leve. Beleza. Eu vou acumelante aqui, velho, aproveitar que eu tô parado. Liga os geradores lá, velho. Vai só ligar. Mas onde é que é? É lá em cima. Tá, eu vou tentar ir lá. Aí. Vamos lá. Vamos lá, Donathan. Eu tô subindo, na verdade. Ah, é só eu que tô subindo. Meu Deus! É você que tá aqui em cima? Ah, sim. Eu vou colocar um colete aqui, velho. Calma aí. Colete. Ah, meu Deus do céu, boneco burro. Entra aqui. Aí. Pronto. Ah, mas você já tá lá no outro lado. Não tá? Ah, eu tô aqui atrás de você. Hum, todo mundo no mesmo lugar. Tá todo mundo aqui em cima. Caraca, foi uma emboscada que olha... Nossa, essa foi assim, eu fui pego de surpresa, velho. Não, eu também. Bem que eu vi ali, né? Tava simples demais o negócio. Ah, se eu soubesse, eu nem ia ter subido. Bora. É que segundo você, você falou que era só pegar e acabou, né? Liguei. Tá pronto. Liga. Tá ligado? Espere a energia zero restaurada. Ah, vai aparecer mais, é certeza. É incrível, né? O jogo tem que complicar, né? Ai, caraca, velho. De novo. Ih, foi. Deu. Pode apertar aí o setinho pulado aqui e voltou. Boa. Como é que a gente... A gente tem que descer... Não, não, tu... Eu pulei, velho. Caraca, eu pulei isso. Não, não, não. Pula tudo não, velho. Não seja louco. Eu só pulei um andarzinho pequeno aqui. Ah, tá, né? Não, mas agora é só a gente descer na escadinha que a gente vai... Rumo lá pra baixo. Por... Aqui, ó. Não, não é que não, gente. É aqui na beiradinha, velho. Aqui tem uma, ó. Tá vendo onde eu tô aqui? Ah, agora sim. Não sei nem por onde que eu vim, velho. Ai, me suicidei. Só vim aqui, hein? Puta merda, caí de cara. Morreu? Não. Nossa, eu tô todo furado. Tá, e quem é que vai pilotar o negócio? Ah, sim, eu gostaria. É que eu cheguei primeiro. Beleza, se quiser... Não, 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 não. Aqui, ó. Tá aqui. Ih, o Donatão vai entrar, hein? Perdeu. Ih, perdi mesmo. Tá, não, não. Eu entrei, mano. Não, não, beleza. Pode pilotar aí, Donatão. Ah, não. Ele saiu. O quê? Eu vou pilotar. Saiu da sessão. Ah, tá, né? Não, eu tô pilotando. Vai. Boa, Donatão. Valeu aí, um grande salve, mano. Boa, né? Olha, eu tô nos computadorzinhos aqui. Você tá no PCzinho aí? Que responsa, hein, Nicolas? Eu vi um vídeo do... Espere a estação de torretas ficar indisponível. Tá. Posso sair? Ah, ela tem que sair daqui, velho. Tem que sair pra ficar disponível o negócio. Olha lá, ó. Uhul. Eu vi um vídeo de um cara, Nicolas. Ah. Tem que ser suicida ou que você... Ah, mas não vai ser o seu caso, né, velho? Tomara que não, hein? Tem as habilidades pra pilotar o negócio e não tem? Tem. Ah, eu acho que sim. Bora. Você saiu, já saiu, velho. Pô, velho, como assim, velho? Acorda pra vida, hein? É que eu não vi. Boa, galera. Nossa, esse avião é meio lento, né? Abaixo da... Como que é? Eu não entendi. Fique abaixo. Olha... Ah, não, não, oh, estabiliza o negócio assim. Parece melhor, ó. Calma, 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 calma. Eu tenho que descer. Como assim descer? Eu tenho que voar abaixo, velho. Pro radar não me pegar. Ah, entendi. Você tem que destruir alguma coisa ou o quê? Tenho, tenho um monte de negócio dentro da gente. Ah, tá. É que tá uma... Tá difícil aqui. Ô, Nicholas, agora tá bem estabilizado, hein? Tá, tá tudo de boa, mano. Mas é que falta muito pra gente chegar no negócio? Nem sei. Eu acho que não é uma boa ideia eu abrir o mapa agora, né? Não, não, tudo bem. Mas eu acho que não é... Não é... Deve ser longe, não. É que tá no minimapa, mas eu não tô achando o negócio. Sumiu. Sumiu. Ah, é que tem as da frente também. Ai, nossa, tem que voar muito baixo, velho. Que loucura que é essa? Coitado. Nossa, tem que ir roçando na montanha aqui, velho. Caraca, você quase... É, então. Tem que voar abaixo aqui, senão... Ah, o bagulho fica apitando, velho. Que loucura. É que eu acho que eles tão mirando o míssil na gente. É. É que eu tô tentando... É que não... Caraca, é que tá uma... Calma aí, velho. Interessante o avião, hein? Você... Eu vou ver o mapa aqui, ver que o Deus já fala onde a gente tem que chegar. Não, não, não. Não importa muito, não. É no aeroporto ou não? Não, lá na beira do mapa, rapaz. Lá longe. Não sei onde... Não sei te dizer onde é que é, mas tá... Ai, meu Deus do céu. É só... Não tem como voar abaixo aqui. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Meu Deus. Meu Deus. Matado nós. Ah, agora é cheio de árvore. Matado nós. Não. Não, levantem um pouquinho. É impossível que não dê pra levantar. Não dá lá mesmo. Não, dá pra levantar. Aí, ó. Estamos chegando, estamos chegando. Boa. Estamos chegando. Eu já vou até sair do negócio. Não, que... Ah, da torreta. Não, tá louco, né? Não sou bobo, não, né? Não sou bobo, não. Não sou bobo, não. Ali, ó. Tá vendo? É ali embaixo. Olha, com certeza eu estou vendo, Nicolas. Agora não esquece. Aperta a setinha aí, não, não esquece, não. Ô, velho. Oi, que isso? É um pouso, assim, meio conturbado. Você viu? Não, não, não. Mas você consegue, né, velho? Com certeza eu consigo, né, velho? Olha aí, ó. Que suave. Mais suave que isso, velho, ó. Ó. Parece um veludo. Que isso? Parece um veludo, gente. Feito, hein? Você vai tirar platina, hein? Só com ele. Será? Será? Eu acho. Veremos. Ai, meu Deus. Yo! Platina. Ah, garoto. É, sempre tem o cara que se destaca na missão e o que ganha bronze, né, velho? Que é que não vai... Ah, bom. Eu matei um monte de gente lá, acionei o negócio. Ganhei bronze. Mas tudo bem, né, velho? Todo mundo ganhou. É uma equipe isso aqui. É. Aquele momento. Você vai cair no conto da cutscene, velho? Não vai ter nada. Vamos ver a cutscene final aí, né, gente? Olha lá, olha. Agora a gente foi num bar nightclub, velho. Minha nossa. Será que tinha esse bar aqui, ó? Que a gente foi comemorar. Fala aí nos comentários. Ó, o Franklin aqui, velho. Nunca vi... Ah, para, onde? Vê. Ah, se eu não tá na negociação aqui, ó. Não é o Franklin, mas é o irmão dele. Pô, o cara tá me dando uma surra, velho. Que que... Ó, o outro... Caraca, velho. Ah, nada a ver. Infelizmente, eu não tô podendo acompanhar isso, né? É. Mas você pode conferir no meu canal depois, né? Com certeza ele vai fazer isso. Esse foi o ultimato, velho. Vai chutar cachorro morto. O cara deu um soco na cara dele, o cara desmaiou. Não, tem animal no GTA? Não, não, não. Cachorro, gato, não tem. Tem? Nossa, no single player tem. Agora tem uns outros animais que... Não, mas online não tem, né? Não, só que jogam no GTA online. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu, Nicolas. Até a próxima missão. Falou, fui.